Olá meus cookies de chocolate, tudo bem com vocês? Bom, estou começando esse cenário de arco-íris porque eu acho fofinho Mas então, hoje eu não vou falar de arco-íris Eu vou falar em algumas mudanças básicas que eu fiz no Fox Bio Bom, caso vocês não lembrem como é que era o Fox Bio Ele era uma laposa, como qualquer outro Só que amarela e com alguns detalhes Agora ele está assim Deixa eu colocar aqui Ele está assim Eu não mudei muita coisa Só mudei a cauda Que agora ela é tipo a cauda de dragão Mudei a cor desse olho daqui Que não está azul Porque é tipo, sei lá, o olho do poder dele, não sei Eu mudei a cor da fita do chapéu Que antes só era amarelo E eu adicionei asas nele Bom, as asas não é bem asas de penas Não são asas de penas Igual a da Candy São asas de espectro Que é tipo, é um material que meio que existe e não existe É um material que é feito às galáxias Mas não é poeira Mas não é poeira Caso vocês queiram entender melhor Coloca no meme do Panic Room Ou do Hatro Que eu fiz Que lá tem um exemplo Que é o cabelo da Lyra Mas enfim Eu não mudei muita coisa Eu só adicionei E deixa na descrição o caso O que vocês acharam Da nova mudança Então é isso